E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sábado e tem live para você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela. Juninho Divulgações Oficial, junho.21 Então chega mais de enrolação e confira agora as lives de hoje. E aqui no YouTube as lives darão início às 16h com a Vitax Cultura. E você não pode perder. Vamos para a próxima. Logo em seguida teremos a live noitada com o DJ Márcio Fernandes, que dará início às 19h aqui no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Vai comentando e deixando seu like. Vamos para a próxima. Logo em seguida teremos uma super live no TikTok. E você não pode perder a live com Márcio Felipe e também a convidada Thaís Teixeira. Às 19h no TikTok. Vamos para a próxima. Também teremos a live Minha Luiz. Minha Luiz com a Adriana Dias, que dará início às 20h aqui no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Vai comentando e deixando seu like. Então, confira a próxima. Logo em seguida teremos uma super live com Eduardo Costa e também Ed Brito e Samuel. E você não pode perder. Às 16h aqui no YouTube. Às 16h a live Eduardo Costa. E aí, vai perder essa super live? Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Também teremos uma super live com Gilberto Gil e Sônia Brito. E a live bate-papo, um bate-papo ambiental no Instagram. Confira lá. Às 18h no Instagram. Gilberto Gil e Sônia Brito. Vamos para a próxima live de hoje. Confira. Em seguida teremos DJ G-Sample. E você não pode perder. Às 19h com DJ G-Sample. Às 19h aqui no YouTube. Também teremos a live com Sandro DJ. Sandro DJ às 22h também no YouTube. E você também não pode perder. Essas são as lives de hoje. Se inscreva-se aí no nosso canal. E também vai deixando aí seu like. Para fortalecer o nosso canal. Se inscreva-se também. Deixe seu like e ative o sininho. Então, faltou alguma live? Se faltou alguma live, comenta aí. Deixe aí nos comentários. Me siga aí no Instagram. Que está passando aí na tela. Me segue lá. E até o próximo vídeo. Rumo a 5 mil seguidores. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri